Olá pessoal tudo bem vamos criar hoje um novo jogo só que esse jogo pessoal uma coisa que eu quero que você entenda bem é um novo assunto que você vai trabalhar hoje que são as variáveis como que a gente cria um placar como e para que serve uma variável basicamente a variável ela vai ser utilizada para capturar valores para ocorrer é chamar algum evento tem uma série de itens que a gente pode utilizar então a primeira variável que a gente vai utilizar para criar um placar em um jogo mas que jogo que a gente vai criar com tudo que você viu até agora de posicionamento de mover na tela de uso de mouse a gente vai criar um jogo muito simples só para você ter ideia de como que funciona o placar em um jogo é essa atividade que você vai fazer eu vou apagar primeiramente o nosso gato botão direito apagar e eu vou adicionar um novo ator e eu vou pegar uma bolinha aqui ó tem um monte de bolinha eu vou pegar essa bolinha amarela tá essa bola amarela eu vou querer que ela faça o que a movimentação aqui pelo cenário e eu tenho que clicar em cima da bola para marcar o ponto mas antes de eu fazer a movimentação dela o que que eu vou fazer eu vou criar uma variável o nome da variável a variável será placar ou pontuação que você achar e essa variável vai ser por enquanto para todos os atores porque a gente tá conhecendo ela não vai ser exclusiva só deste ator que aí seria para este ator apenas no caso vou usar para todos os atores vou dar ok placar criado veja que apareceu o placar e o placar já tá zerado eu vou colocar aqui ó quando clicar em bandeirinha vou em variáveis e vou falar que um placar tem que começar em zero quem entretanto quando que vai marcar ponto vou colocar aqui ó em evento e quando este ator for clicado que que vai acontecer mude placar mude placar não perdão adicione a placar um ele vai adicionar vamos ver como que tá ó ó toda vez que eu clico em cima da bolinha ó ele vai adicionando mais um vou pausar parei se eu clicar na bandeirinha placar zerado se eu clicar na bolinha a parte de funcionamento do placar é muito simples é isso que a gente começou a elaborar vou parar agora aqui o nosso joguinho então você já entendeu para criar um placar você precisa criar o que uma variável essa variável ela tem que começar zerada então a mude placar para zero e qual que é o objetivo do jogo se eu clicar no objeto na bolinha tem que mudar o placar nem adicionar um ponto ao placar que que a gente vai fazer agora pegar essa bola e fazer lá com que ela se mova pela tela e isso você já aprendeu aqui no curso você vem aqui a estrutura de movimento você tem diversos comandos para fazer com que ela essa bola se mova pela tela como assim professor vamos relembrar um pouquinho você já utilizou eventos quando clicado repita você já utilizou mova 10 passos gire você já utilizou a ponte para direção comando deslize também ok então como que vai ficar esse código aí eu vou utilizar aqui ó eventos não perdão controle sempre sempre o que movimento deslize por um segundo até a posição 2 e x só que fizer isso tá por exemplo pegar que a posição a posição 180 no x 180 no x 180 no y só que acontece opa mãe qualquer perdão gente qualquer lugar errado aqui ó não acontecer nada tem que colocar aqui ó quando clicar em bandeirinha vou clicar na bandeirinha ó moveu mas está parado professor ele moveu lá pra cima ele não tá se movimentando pela tela não tá movimentando pela tela que que eu poderia utilizar aqui ó você já aprendeu também ó se tocar na borda volte olha só que acontece eu vou a pera a pera deixa colocar bolinha de novo e pausa e olá o professor tava ficando agora travada ali tem como melhorar isso tem vou parar não é o se tocar na borda volte você vai utilizar hoje um operador que vai fazer número aleatório ele vai fazer um sorteio de um número você já sabe que por exemplo para o eixo x nós trabalhamos com o valor 240 para a esquerda seria menos 240 né ó o papel não aqui aqui dentro menos 240 e para a direita seria 240 o que que eu faço eu coloco isso daqui ó dentro da estrutura olha o que aconteceu agora trazer para cá ó tudo bem ele foi para a posição 180 porque o 180 lá em cima então se o 180 lá em cima eu quiser fazer esse 180 também mudar sortear uma outra posição por exemplo eu vim aqui para baixo é a mesma coisa vou pegar agora menos 180 que é para baixo e 180 que é para cima e vou colocar aqui dentro olha como ficou agora a bolinha fica andando agora pela tela vou tentar clicar nela cliquei olha lá quando eu clico marca ponto vou pausar o que 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 mais eu poderia fazer tem n coisas que você poderia aprimorar pessoal por por exemplo olha só é cadê 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 eu pegar aqui o vá para ó se eu colocasse aqui ó quando o objeto clicado vá para uma outra posição olha só vou lá no operador vou jogar aqui a mesma coisa que eu fiz lá em cima menos 240 e 240 para a direita e para a esquerda vou jogar aqui dentro vou pegar de novo outro operador e vou colocar menos 200 pá perdão menos 180 e 180 para cima e para baixo e vou jogar lá no y olha o que acontece agora toda vez que eu clicar na bolinha é talvez eu poderia fazer um pouco uma coisinha diferente também por causa que a bolinha tá indo para uma outra posição mas ele não tá aqui ó olha só eu vou pegar o item de aparência nós temos aqui o comando mostre e esconda o que que eu fazer ó quando eu clicar o objeto for clicado ele vai esconder vai sortear e vai mostrar vamos ver como vai ficar agora vou pausar vou dar o play pausar vamos pegar aqui um um outro cadê espere esconda espere um segundo vai para uma outra posição e mostre vamos ver como vai ficar agora olha lá agora ele joga essa bola em um outro posicionamento veja que o código vai melhorando o que que a gente pode agora para deixar o jogo um pouco mais difícil duplicar esse objeto vou duplicar quatro aqui ó vou pausar o jogo olha como ficou o jogo agora conforme eu vou clicando vou marcando o ponto a bolinha some depois ela aparece depois de um tempo e você pode aprimorar esse jogo você poderia por exemplo esse deslize que foi aplicado melhorar o tempo dele por exemplo se eu colocasse um operador aqui dentro por exemplo se eu colocasse aqui 0.2 e 0.8 e colocasse aqui dentro ficou maior mas o que que vai acontecer essa bolinha que é a bolinha 3 ela vai ser mais rápida que as outras pronto estou com as quatro bolinhas aqui vou pausar ó está vendo que tem uma bolinha aqui agora vira um canhão ele fica soltando fazendo um sorteio para essa bola aí ó e você poderia dificultar o jogo e assim por diante bom pessoal esse foi mais um jogo espero que você tenha gostado aproveite tente melhorar essa estrutura tente pegar com essa base nessa ideia aqui nessa nesses códigos que você fez aprimore esse jogo tenta colocar um pouco mais de desafio uma coisa que é interessante você pode colocar aqui ó o valor para as bolinhas diferentes você pode trocar o traje da bola se você quiser tente agora melhorar esse jogo e fazer com que esse jogo né deixa eu pegar aqui uma outra bola uma outra bola o joguinho das bolas coloridas agora tá lá tente agora dar uma melhorada nesse jogo para você conseguir resultados melhores ver o que você consegue agora aprimorar cada vez mais ok pessoal ficamos por aqui e até a nossa próxima videoaula e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri